O número de ocorrências onde os aposentados são vítimas de estelionatários preocupa a polícia de Votorantim. Por mês, são quase 10 casos. Um dos golpes é o do falso curandeiro, em que bandidos levam idosos até um falso guru. Tudo para roubar cartões bancários e senhas. A notícia manda pro ar. A expressão triste de seu Olindo tem explicação. Ele caiu em um golpe que tem assustado os moradores de Votorantim. Com a promessa de abençoar a saúde dos idosos, bandidos se passam por curandeiros, furtam cartões de banco e induzem aposentados a passarem as senhas das contas para roubarem o dinheiro. Um senhor me embordou eu e começou a conversar, conversar. Ele quis, vamos ver a casa do curador. O senhorzinho falou assim, tem gente na casa, ele não pode atender, ele vai atender você no carro mesmo. Eu tirei a carteira, surgiu o cartão do banco, pediu a senha para vender junto a senha. E o senhor passou a senha? Passei a senha. Ele pegou o cartão, venceu o cartão e fez, simulou o quê? Tinha guardado o cartão e entregou para mim. E durante sete dias, nem a esposa, nem a filha, ninguém podia abrir. Assim que contou a história para a mulher, ela já notou que o marido havia caído em um golpe. Não tinha cartão nenhum dele, quando ele viu ele quase desmaiou. Daí, foi aquela luta, né? Bloquear, bloquear, bloquear. Com o cartão em mãos e a senha, os bandidos solicitaram um empréstimo no caixa eletrônico. Ali mesmo, eles já sacaram 1.500 reais. Depois, eles utilizaram o cartão em uma loja de produtos eletrônicos e gastaram mais 3 mil reais. Agora, o casal luta para cancelar esse empréstimo. Assim, eles não terão que pagar todos os meses por uma quantia que eles simplesmente não pediram. Eles registraram queixa na polícia no dia do crime, 11 de julho. E para evitar novos casos, o delegado faz um alerta. Não solicitaram ajuda de ninguém, nem na agência bancária e nem fora da agência bancária. Muito cuidado na entrega de documentos para evitar também os chamados empréstimos consignados. Precisar de ajuda, entrar, procurar um gerente, um subgerente, uma funcionária de dentro do banco. Não aceitar ajuda de ninguém. Dona Cacilda já sabe que precisa redobrar a atenção dela e do marido. Tomar cuidado e andar junto. Marido e mulher, filho e pai, mãe e filho. Não deixar velho sozinho. Hoje não dá para acreditar em ninguém. Você não deve dar a sua senha, muito menos entregar o seu cartão para ninguém. Numa situação como esta, inclusive, olha, pega o papel, o envelope, o cartão está aqui dentro. Estava cartão dado dentro do envelope. Realmente não dá para confiar em ninguém, tá bom?